Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Starbound. Nesse vídeo aqui galera, nós vamos brincar um pouco com o Mecha e já estamos aqui logo numa base, mas é uma base que vende alimentos, né? Eu vou entrar nela aqui para comprar alguns dos elementos, ver se eu encontro peças de Mecha perdidas por aí. E o meu objetivo é ir para uma estrela do tipo quente para poder explorar suas interferências e suas dificuldades e conseguir mais itens de último tier para a Mecha. E aí, irmão, tudo bem? Bem? Como vai? Ah, vou bem também, viu? Compensa, por incrível que pareça, vasculhar os lixos dessas estações espaciais, porque eu encontro peças de Mecha nelas, né? Nossa, quantos Nova Kids tem aqui, né? E aí, meus irmãos e irmãs? Encontrei bloco laranja, finalmente posso continuar a construção, né, do meu centro de estações de crafting. Roubando alimentos nessa geladeira futurista e já utilizando os mesmos alimentos para fazer comidas. Olha só, mas blocos laranjas! Bom, não vai faltar essa vez, né? Bloco laranja tem o nome, certo? Insert Penial. Que tal chamar ele pelo nome correto? Vou fazer pipoca doce, eu encontrei o milho aqui. Para poder fazer a pipoca, a gente tem que ir no micro-ondas, ou num forno, ou numa fogueira e milho. Aí a gente consegue fazer a pipoca. Aí depois a gente pega a pipoca, vai na mesa de cozinhar chique. E a gente faz aqui, ó. Sweet popcorn, juta açúcar com pipoca. Pipoca doce! Vai! Oi! Mais um novo item para o meu catálogo de culinária. A personagem já ficou com fome, né? Então chegou a hora da pipoca doce! E aí? Olha só! Vamos comprar aqui Food Rations. E ele tá pedindo o Medical Supplies, que eu tenho no inventário. Então eu compro... Opa! Compro Food Rations até ficar custando... 85? 85, vai! E vendo o Medical Supplies... Até ele ficar valendo 115. Ah, eu não tenho o Medical Supplies. Oxe, 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 você não tem. O que você tem? Dona Leona. É o Weapon Parts. O Weapon Parts. Tá bom, tudo bem. Não queria mesmo? Na verdade, eu acho que eu até tenho o Medical, mas tá guardada. Vazei. Deve ter Medical aqui, né? Ó, eu tenho 31 de Medical. Pera aí, deixa eu voltar lá rapidão. Não existe muitos ganhos em fazer esse tipo de coisa, tá? A quantidade de dinheiro que a gente ganha não é tão grande assim. Mas existe aquele prazer em você ser um comerciante intergaláctico. É apenas isso. Vamos lá, eu vou vender até o... Sei lá quanto, mano. Vamos vender até ficar nos 115. 125, vai. 85 e 125 vão ser os meus parâmetros. Deveria ter outros benefícios, né? De vez em quando ganhar algum item, né? Eu gostaria de ganhar uma geladeira futurista, por exemplo. Ia ficar contente se eu ganhasse uma dessa. Mas aparentemente não existe grandes benefícios em fazer esse tipo de manipulação. Apenas a diferença no dinheiro mesmo. Agora vamos viajar por uma estrela, mas malignácia. Vamos para a Sheen Order. Vamos para a Sheen. Soltou! Tem apenas uma interferência. Vamos dela, né? Ameaça extrema. Ficar de olho agora para ver se a dificuldade aumenta. Porque da outra vez eu fui numa estrela gelada. E agora eu tenho uma estrela quente. Ambas são de tier bem alto. Mas eu não sei se a dificuldade da dungeon de mecha, né? Da interferência celestial vai ser diferente. Então a gente vai descobrir agora. Sabe uma coisa que eu deveria fazer faz tempo? Tirar um pouco do zoom na hora dessa parte do jogo, né? É que eu gosto do zoom bem pertinho. Por causa mais dos detalhes dos personagens. E como eu mal vejo personagens durante a exploração mecha. Compensa tirar um pouco do zoom. Vou tirar do 3x para o 2x. Por que que compensa? Porque eu consigo enxergar mais inimigos. Né? Os inimigos um pouco mais longe. Pronto. Vou ver se minha mira vai mudar muito também com isso. Opa! Olha quem apareceu aí. Robozinho safadinho. Bateu o robozinho? Não, tá aqui ainda. E aí, malandro? O cara tem muita vida, velho. Finalmente consegui o meu primeiro nano receptacle. Devo ter matado já os 15 inimigos. Tem muito bicho aqui. Mas tem muita mina também. E a mina a gente sabe que ela tem o drop meio esquisito. E o incrível é que eu tô enfrentando muitos tipos diferentes de inimigos. Numa mesma dungeon. Numa mesma interferência. Eu já enfrentei dois tipos de turrets. Quase todos os tipos de nave. Tem mina. Tem a navinha lá mais forte, né? Que a gente enfrentou no começo. Tem esses cordões de energia. Tá aqui mais pra esquerda. Falta aparecer só a nave que dispara a distância. Nave de pequeno porte. E só. Aí serão todos os mobs que a gente viu até então. Numa única área. Ah, não falta mais. Ah, a navinha aí que faltava, que eu falei. A que dispara a distância. Essa menina aqui, ó. Aquela trava em cima e dá tirinho. Tem todo mundo aqui. Que legal. É um zoológico de criaturas mecânicas espaciais. E finalmente eu cheguei na base desse lugar aqui. Foi longo. Muitas batalhas. O que vai ter de bom aqui? O que vai ter de bom? Nossa, é uma base grande. Quer dizer. Deve ser dos enormes, enormes. Tenho que aproveitar pra escolher coisas que eu não tenho no catálogo ainda, né? Vamos subir aqui. Uma estante com livros. Boleto da Corporação Letéia. Tá aí. Quem quiser ler, só pausar o vídeo. Eu mesmo não li. Depois eu vejo. Letéia parece um tipo de empresa, né? Muito bom. O que me interessa é isso aqui, ó. Experimental McBreather. Experimental, velho. Diferente, né? Aprendeu a criar Cyclops McBaldy. O corpo do ciclope. Muito bom. Vou virar um X-Man. Haha. Que sem graça. O do outro lado e o que tem é outra saída. Vou pegar uma espécie de mecha. Dei um dano. Tô bem com o nariz estupido. E aí, quando eu falo dano, sai uma beleza. Mas a dano, dano. Quanto que eu não tô fanho, né? Eu quase sempre tô fanho na minha vida. Bom, viemos nessa área para encontrar conhecimento, basicamente. Conhecimento para criar um novo mecha. Conhecimento sobre a loja Letéia. Vou continuar andando por aqui. Como as dungeons são espelhadas, deve ter um monte de bicho para esse lado aqui para a gente matar ainda. Vai ser uma beleza. Terceiro nano. Mais um nano. Mas eu não peguei, né? Falei com maior felicidade, mas eu não peguei o trem. Nano, nano. Nano, nano. Ó, robozinho. Ó, robozinho. Babadinha. Ó, robozinho. Robozinho. Cara, você sempre dropa coisa lá na vez. É difícil de matar e dropa nada. Praticamente útil. Pelo menos esse cara poderia ser garantia de uma ou duas peças de mecha, né? Mas não. Dropa placa, dropa fio. Ó quem me dropa o nano. É a mina. Tá aí, terminei de explorar essa jossa. Vamos embora. Esse zoom mais longe é tão estranho. Tem o V2, salvage, nano, receptacle. Eu ia gastar para poder fazer uma armadura nova. A gente liberou a ciclope. Tem aquela do Megazort. Mas eu não quero isso. O que eu acho mais importante primeiro para a gente aqui é uma coisa que eu costumo não investir. Que é arma. O ataque mais forte, aparentemente, é mais relevante do que uma defesa. Porque eu estou conseguindo me virar bem, né? Nas esquivas. Então eu não estou perdendo tanta vida. Então o ataque para agilizar o processo está sendo mais importante do que mais defesa para durar durante o processo. Sai de perto, rapaz. Ô rapaz. Cheguei em uma nova base. Olha só, arcade novamente. Não estou interessado em jogos... Tristes, tá? Não quero saber mais dessa tristeza profunda. Eu só quero saber disso, ó. Recompensas. É o mesmo jogo de sempre. Não quero mais tristeza com mesa de Ice Hockey. Ou melhor, Iron Hockey. Mas não veio nenhuma parte nova de Mecca. Eu quero um novo braço para a Mecca. Indo para outra interferência. Se você der mais de louco aqui e passar de um lado para o outro. Será que dá certo? É, deu certo. Morrer ou não morri? Só deixei um monte de turreta muito nervosa. Ai, outro de tiro. Aí, ó. Vai, deixar o povo bravo. Eita, que eu levo uma rajada nessa aí. Vou acabar morrendo, velho. Mas é radical fazer isso. Ai. É muito tiro, mano. Isso é louco. Ai. Caramba. Está ficando esquisito o trailer. Não deveria ter feito isso. Ai, ai, ai. Ai. Desativei eles. Ficaram o tempo escondido. Faz eles se acalmarem um pouquinho. Sem esquemas revolucionários de arranjador de cabeça, hein, Lucan? Pare com isso. Ai. Não, não recepitei com... Eu preciso de mais um blueprint, por favor. Eu quero uma arma nova. Por comprim. Gold ore não, hein. Aí é zoeira. Acabou os prêmios nessa região. Bom, como eu não estou muito interessado em ir atrás de materiais em si. Lógico que materiais são muito necessários. Mas não é o principal. O que eu quero é uma arma. Eu não vou ficar dando 360 graus nas interferências, não. Vou me focar nas bases das interferências, né. Até porque o combate está muito lento sem uma arma do tier alto. Caramba, vamos liberar drop aí, ó, seus vagabundos. Caçando, matando um atrás do outro. Nada de drop, nem de peça normal de meca. Opa. Cheguei na base. E é mais uma base daquelas mais sem graça, né. É só quebrar cubinhos. Vamos lá. Acredito em você. Pode vir coisas boas. Eu já peguei, eu não recepitei, mas eu quero mais. Oxe, aqui eu não passo. Lógico que eu passo. Quer ver que eu passo? Lancinha, cadê você, menininha, bonitinha? Vamos lá, fogueteira. Cheguei aqui, não tinha nada aqui. Poxa, me esforcei para dar esse buraco para não encontrar nada. Que jogo ingrato. Vamos quebrar isso aqui. Parte de meca. Peça de meca. Só vai ter mais um pote, né. Por favor, vem alguma coisa boa. Mas não vem o que eu quero. Que coisa. Estou sendo violentamente boicotado. Quanto houverem interferências, haverá esperança. Olha a energia do meca acabando, ó. Que loucura, hein. Estou viajando aqui pensando na morte da bezerra, porque isso daqui está tão repetitivo. Está ficando já tão chato. Estava nem pensando atenção na vida do meca. E quando vejo, estava por um tris. Ainda bem que tem um alerta sonoro para quando a vida do meca vai baixando. Porque se não ia morrer que nem ia ver. Nem ia perceber. Cheguei na base. Tomara que seja um lugar melhor. Com pelo menos alguma coisa relacionada à peça de meca. Cientistas. Muitos cientistas, Apex. E aí, camaradas? Uma porta secreta com... Um pouquinho de dinheiro, velho. Sério. E tem isso aqui com... Power Compling. É só isso que eu vim buscar aqui nesse lugar? É sério? Ok. Tudo bem? Afinal de contas, enquanto houver interferência, haverá esperança. Olha só. Metade da vida do meca saiu fora. Duas rebimbadas que eu levei aqui. Chegando na parte central de mais uma base. Mais uma vez, uma base externa. Apenas com caixinhas que podem me trollar. Primeira caixa. Trollagem. Ah, tem uma base sim. Tem um negocinho fechado. Olha que bonitinho. Deixa eu terminar da volta. Segunda caixa. Trollagem. Terceira caixa. Aê! Finalmente! Tomara que venha uma coisa boa agora, né? Hightech. É Hightech, hein? Não é Spermital. É Hightech. Tem que quebrar esses botões aqui. Pra abrir a porta ali de cima. O meca tá chegando. Mas antes de chegar, deixou matar os bichinhos que lá embaixo estão. Eee, cheguei. Tem mais um bicho ali, ó. Que morreu falecidamente. Vamos ver as caixas pra ver se eu dou mais um pouquinho de sorte. Vai! Depois de tanto tempo, me dei alguma coisa especial. Mais um monte de peças. E paredes diferentes. Abriu a porta. E acabou a festa. Por favor, uma arma. Uma arma. Uma arma. Ha! Aprendeu a criar? Guarda de Missile Back Army. Que maravilha! Talvez tenha sido a melhor arma que poderia vir ainda. Porque vai ser o substituto direto do nosso... Bicho delegueado. Ou pelo menos é o que eu acredito que vai ser. Vamos lá. A espera acabou. O braço de meca pesado que lança um trio de mísseis guiados remotamente. Olha, um míssel. É menos do que três. Três é mais que um. Ou seja, vai ser melhor. Bem melhor. E... Esses três mísseis aliados dessa forma parecem os olhos Hilot, né? Quem sabe não foi uma arma desenvolvida pelos cientistas Hilot. Mas que que adiantou? Eu não tenho material ainda. Caramba, tá faltando um Power Company, mano. A quantidade que necessita é muito grande, velho. 50? Tá, eu tô quase lá. Vamos lá. Vamos sofrer mais um pouquinho. Cadê, Luca? Você falou que não precisava de materiais, né? Que materiais eram o trollagem? Trollagem nada. Vai precisar do mesmo jeito. Que tortura, velho. Que tortura. Mas eu quero essa arma nova. A intenção é justamente não passar por mais torturas. É um investimento. Peguei um Power Company e falta oito. Eu morri. Eu estou muito bravo porque eu morri. E por que eu não mostrei pra vocês? Porque eu morri por bug. Na verdade não foi bug. O software abriu uma janela em segundo plano. Eu estava no meio de um combate. A personagem ficou congelada. Levou tiro até morrer porque a janela não voltava. Eu estou muito contente. Muito alegre. Por algo incrível como isso. ter acontecido. Que raiva, velho. Eu estava com 20 mil pixels, eu acho. Estou com 16 mil agora. Não, na verdade... Eu estava com uns 22 mil, eu acho. Pela conta de 40% que eu perdi. Sei lá, perdi pixel pra caramba. Vocês não viram a cena porque não teve cena, né? Não gravou. A janela fechou, minimizou, né? Vai lá. Mais um Power Company. Faltam sete. Estou numa situação complicada na atualidade, viu? Mais um Power Company. Faltam seis. Ai! Levei. Mais um. Faltam cinco. Mais um. Faltam três. Mais um. Faltam dois. Estamos quase lá. E eu sei que eu peguei um. Mas é porque, na verdade, eu tinha pegado um extra, que eu nem sei onde foi. Mais um. Falta um. Estamos quase lá. Não acredito. Quase uma hora e meia de vídeo. Olha o que eu encontrei aqui. Space Bar. Mobília. O metal bar with a smoothly polished surface. Encontrei mais uma base aqui do tipo que eu nunca explorei, né? Tomara que o último Power Company esteja por aqui. E olha aqui o que eu encontro. High Tech Mac Brie Print. Mais um. Agora pra prender o Lilotron McBody. Mais um corpo de mecha. Caramba, quantos corpos, né? Eu acho que eu encontrei todos os possíveis, na verdade. Os três de tier máximo. Ou deve ter algum com alguma alteração visual, provavelmente, ainda. Esse tipo de base eu não lembro de ter encontrado ainda. Por trás eu tinha um estoque. E pela frente o que nós vamos ter? Ah, é um restaurante espacial. Olha só, tem um Frigo Bar aqui. Na verdade, isso tem um nome. E é Freezer. Com alguns alimentos venenosos guardados. Cadê meus prêmios? Caramba, é veneno de um lado, pimenta do outro. Vocês fazem uma culinária aqui realmente complicada. Bonito restaurante, mas os prêmios só ficam lá mesmo, né? Onde eu explorei inicialmente. Tem mais gente no banheiro do que jantando ou almoçando. Eu tô achando que tá rolando um laxante nervoso aí nos alimentos daqui. Vamos lá, que eu estou aqui não para comer. E sim para encontrar o último Power Complain. Que não sei por que resolveu demorar agora, né? Não que não tenha demorado o processo, mas... Quando eu encontrei os três últimos, eu encontrei eles num período pequeno de tempo. E agora... Demorou de novo pra aparecer o novo. E o último. Ai, ai. O último! Finalmente! Voltei embora e dane-se o resto! Ufa! Demorou um tanto, né? Demorou um tanto. Tá bem cansativo esse lance do Mecha, viu? Eu tô chegando no meu limite. Vamos ver se essa arma me dá uma motivação extra. Ah, eu vou precisar do Solarium lá, né? Meu Deus, eu preciso do Salarium! Estou sem dinheiro! Estudei todos os assuntos, né? Ih, mano! São 50 Solarium que eu preciso? Eu acho que vai faltar. Não, não pode ser. Eu devo ter pra derreter. Eu tenho que ter pra derreter, entendeu? É basicamente uma ordem, jogo! Aqui. Não é muito, mas já serve. Aqui a gente derrete o trem. Aqui eu derrete o trem. Eu acho que eu preciso de 50 Solariums, né? Só que eu já tenho 40 e poucos guardados. Agora vai ficar de boa. E aqui está, né? Não era 50, era 30 que eu precisava. Mas está aqui. Grande Messiah, o Mech Army. Exatamente 50. Salva de Power Comples. Forjar! Finalmente! Uma arma mais poderosa! Já que eu peguei o tantão de material... Vamos ver se a gente consegue fazer o corpo novo, né? De... De... De deixa. Não, vai faltar. Vai faltar a salva de dano receptáculo. E vai faltar também... Armor Plate. Caramba, como consome material. Mas a gente aprendeu a fazer o Lilotron. Olha, que bonito! É o tubarão, o cabrito! Lilodon, na verdade. Lilodon é algum bichinho aqui do jogo, né? Aquele tubarãozinho. Ele é equilibrado também. É legal. Será que o Lucan Peixe vai escolher um peixe para corpo de Mecha da Leona? Essa é uma dúvida muito grande. Porque eu também gosto do... Porque ter um Megazord também é muito legal. Que dúvida! E tem o Ciclope, que dá mais energia do que defesa. E ele é bem bizarro. Ele é... Sinistrão. Vamos aqui para a nova parte. Só que... Só que tem um porém aqui. Eu não vou deixar mais... O drone, tá? O drone, ele... Ele é bom para defesa, mais ou menos. Porque para ataque mesmo, ele é terrível. Não ajuda muito no ataque, não. Então a gente vai ter aí... Míssel triplo e um mísssel único ainda. Vai ser interessante. Vamos testar esse trem agora. Investindo num recurso para ajudar a pegar mais recursos. Essa é a filosofia por trás de ter investido em armas. Aumentar a velocidade e diminuir a monotonia. Cadê os bichos? Parece ser esses bichos. Pito Oresco. Vamos ver aqui o míssil. É, é um triple míssil extended full of revenge. Tenho que... O jeito legal de comparar é com as minas, né? E aí, minas? Quanto tempo vocês vão demorar para morrer agora? Ah, muito mais de boa. Muito mais tranquilo. Aliviou. O negócio vai ficar mais divertido. E aí? Quanto tempo você demora para morrer, amiguinho? Ai! Pegou pelas costas, né, balandrinho? É realmente uma arma bem interessante. Só que ainda vou ter dificuldade de jogabilidade, né? Porque a mira não é lá aquelas belezas. Mesmo sendo teleguiado, tem que ter uma noção do que você está apertando aí de botão. Para onde você está mandando os mísseis. Nada mais porque, ó, eles se cruzam e vão embora, né? Todos tortos depois. Então tem que estar com a vida bem em cima dos inimigos mesmo. Mas isso não é um problema. Com isso aqui eu acho que a exploração vai ser um pouco menos chata. Vai ser mais rápido. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bastante tempo aqui com o Mecha. Não sei quanto tempo total vai ter esse vídeo. Mas se tiver mais de 15 minutos, vocês já sabem, né? Aquele esquema. Ou é dois vídeos curtos, ou é um vídeo só grande. E se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Presky2Play. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Eu não posso fazer essas coisas porque senão eu morro. Valeu!